Sejam muito bem-vindos à nossa live maravilhosa hoje, com a nossa linda convidada Kiara. Vamos ter hoje canalização ao vivo, com a nossa querida Kiara Chante. Os nossos queridos e amados arquiturianos vão estar conosco, trazendo mensagens sobre, adivinhem o tema, a escolha para a transição planetária. Na verdade, o que eles trazem para nós é fazer a transição, é uma escolha. Então, você está escolhendo? Essa é uma questão, uma boa reflexão interna. Bem-vinda, Marley. Essa é uma reflexão muito interessante. Bem-vinda, Dani. Só vou pegar. Já volto. Tá, meu amor. Então, a Kiara já vai entrar para falar conosco. E eu não sei. Ah, pronto. Tiraram a música. Que bom. Vizinha! Bem-vinda. Quem botou música? Foi a Kiara? Juliette, bem-vinda. Vamos falar hoje sobre a escolha de acender ou não. Com a Kiara, que vai fazer uma canalização dos arquiturianos hoje ao vivo para a gente. Bem-vinda, Daniela. Bem-vinda, Virgem Luiz. Gente, é com muita satisfação. Bia, Bianca, bem-vinda. Que nós recebemos vocês aqui. Porque nós ficamos muito felizes em saber que somos contribuição na vida de vocês. E esses seres maravilhosos que estão com a gente, que são amorosos, contributivos, têm em vocês uma plateia dedicada dos trabalhadores da luz. Gente, essa música é sua, Kiara? Agora eu tirei. Ainda tá aqui. Não, não é minha. Já vi onde é. Já vi onde é. Vê se... Já achou? Já achei. Tá. Pronto. Era aqui. No teu computador? Olha aí. Gente, essa música é de Puanim. E ela começou a tocar aqui. Já tá aqui. Ou nada. Kiara, fala aí pra gente ver como é que tá a microfone. Tá. Oi, Beth. Tudo bem? Tudo ótimo. Pronto. Perfeito. Então, gente, Kiara, pede aí, por favor, pra gente sentar aqui. Diga. Só tá assim, ó, como se fosse um ruído no fundo. Pra mim tá perfeito. Pra ti tá perfeito o áudio? Tá. Tá, então tá bom. Porque é só um... É só como se tivesse um oceano modulado. É bom. É bom. Tranquilo. Tá? Ok. Pede aí pra entrar no Instagram, que eu ia sentar aqui. Tá. Bem-vindas, meninas. Aê. Te aceitei. Êêêê, pronto. Desculpa, Beth. Eu hoje estou com uma difomínia Problemas Em conexões Internáuticas, mas está tudo bem agora Está tudo ótimo, está me ouvindo bem Meu amor? Está com condições, precisa tirar o todo Do celular Está, mas o celular está Ah, está, vou baixar aqui Está me ouvindo? Está ouvindo bem? Eu não sei É que assim, eu estou com um fone Ah, eu vou botar dois fones Pode ser? Um no celular e um no computador E deixa o som do celular Tirar o som O som Tá E Agora está me ouvindo? Perfeitamente, pronto Podemos começar Ah, que grande Gratidão Meu amor Deixa eu pedir para tu fazer Primeiramente, muito obrigada por estar aqui conosco Vamos agradecer as nossas queridas pessoas que estão conosco Que nos prestigiam e que vêm aqui, né? Dando essa testa de confiança ao nosso trabalho Se entregando aos seus próprios processos energéticos, né? Ao seu processo de despertar Recebendo desses seres e das estrelas maravilhosos que estão conosco Então assim, minha gratidão a todos vocês Gratidão ao comando estelar da luz Aos seres da luz Aos arcturianos Aos perianos Aos sirianos Aos andromedanos Aos seres de um dia Eu vou pedir Vou convidar vocês A relaxarem um pouco A ficarem o mais confortável possível De forma que vocês possam receber A mensagem que será trazida para nós Falando sobre A acepção A escolha que é aceitar E que não tem nada de fato A gente é escolher Não fazer transição Fazer é uma escolha Não fazer também é uma escolha Então Fiquem relaxados O máximo possível Respirem Levem atenção para o corpo de vocês E se permitam receber Dessa frequência de luz Cada palavra que é concedida Uma canalização Traz para nós Vibrações e frequências energéticas elevadas E nós podemos receber muito de tudo isso Muitas ativações do nosso corpo Muitas ativações do nosso ser Muitas memórias motivadas Na nossa essência Que levam a despertar Habilidades inatas Que estão em nós Então Abram-se para isso E permitam-se receber Desses lindos e queridos Arcturianos Que estão conosco Respirem 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 Estejam disponíveis Que estejam conectados A Gai Que estejam conectados A fonte criadora De tudo que é Encorrando essa energia No seu coração sagrado Saudações 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 amados Saudações a todos aqueles Que estão aqui Pois vocês participam intimamente De uma canalização Amados Nós somos os arcturianos E mais algumas consciências amorosas E todos estamos aqui Com o mesmo propósito E o propósito É esclarecer Auxiliar E trazer mais amor Mais compaixão E todas essas vibrações De luz Que ajudam todos vocês Na sua caminhada de ascensão Amados Nós somos os arcturianos E viemos Para dar uma mensagem Com muito amor A ascensão É uma escolha É uma decisão Que vocês tomaram nessa vida Ou em outras vidas amadas Mas de qualquer forma Ela é uma escolha Pois Vocês são Seres Que tem O livre-arbítrio E o livre-arbítrio Pode ser confuso Do ponto de vista Tridimensional Pois às vezes Parece Que uns tem mais Chance Que outros Mas na verdade Amados O livre-arbítrio Ele não se trata Só desta vida Que vocês estão Neste momento Ele vem de vidas Passadas Também E Até 2012 Vocês Equilibravam as coisas Através de processos Carlinhos Portanto O livre-arbítrio Abrange Outras vidas Também Meus amados E é por isso Que dizemos O formato Em que você Evoluiu E ascensionou Nesta vida Foi Perfeito E desenhado Para você Ele tem relação Com muitas vidas Passadas E está tudo bem Está tudo certo De qualquer forma De qualquer forma A transição Que começou Em 2012 Abriu Muitas oportunidades Para o aceleramento De despertar De consciências E ascensão E ascensão espiritual Nós viemos aqui Falar Uma coisa Amados Que estamos Percebendo Muita confusão E não estamos Recriminando Vocês De repente Nós estamos Ajudando Esclarecendo Certas coisas Para que fique Mais fácil Na 3D Pois nós sabemos Que quando Vocês estão No seu corpo físico Estão sob a influência Do raciocínio E ele às vezes Pode ser difícil Portanto Amados Comecem a se Conscientizar Que o processo De ascensão É um processo Particular De cada um De vocês Vocês Ascensionam Mas não Necessariamente Precisam Levar Alguém Junto Amados Tentar Insistir Para trazer Alguém Para o que você Escolheu É uma coisa Meio Complicada Pois Aquele ser humano Possui O seu Vive-arbítrio E às vezes Vocês Podem Não Perceber Que ao invés Estão Atrapalhando Um pouco A caminhada Daquele irmão Que pode ser O seu parente Pode ser Os seus amigos Seja lá quem for Que vocês Queiram levar Junto Para a nova Terra Amados Vocês Precisam Entender No coração De vocês Que a ascensão É individual Vocês Não podem Estar Convencendo Alguém A escolher O caminho Da ascensão E nem achar Que este Alguém Vai segui-lo Tentar Doutrinar Os seus Irmãos É um processo Tridimensional É um processo Das suas instituições Mas ascensionar De verdade É um processo Pentadimensional E multidimensional Portanto No formato De multidimensional Vocês Não podem Ou melhor Vocês Ficarão Desconfortáveis Em utilizar Elementas Tridimensionais E as vezes Nós percebemos Amado Vocês Sem perceber Estão repetindo Padrões De algumas Instituições Religiosas Vocês Eram de instituições E se tornaram Pessoas que querem Despertar E buscaram Outro caminho A espiritualidade A ascensão A meditação O abrir A consciência Abrir novos Campos Enxergar mais Longe Mas vocês Ainda Se comportam De forma Tridimensional Tentando convencer As pessoas A vir com vocês Porque agora Este é o caminho Certo A nova era A nova terra Seguir Aqueles Que estão falando Sobre isso Mas amados Nós estamos aqui Para dizer Que este é O caminho Do coração E sendo O caminho Do coração Ele é Um caminho Intuitivo Ele vem De dentro Para fora E não de fora Para dentro Ele acontece Dentro Do seu interior E depois Se expande Portanto Amados É muito Importante Que vocês Tomem Consciência Disso Pois É Fazendo O seu próprio Trabalho Interior Fazendo A sua própria Ascensão Interior O seu próprio Trabalho Que vocês Estão Se iluminando Que vocês Estão Criando Ao seu redor Uma linda Egrégora De luz Amor Compaixão E através Desta Egrégora Deste sentimento Que aí sim Vocês podem Conseguir Tocar Alguns Corações Por aí Esta É a maneira Multidimensional De ser Compassivo Mas ela Não inclui O raciocínio Amados Não inclui Doutrinar Ninguém Às vezes Pode afastar As pessoas E nós Não devemos Interferir No livre-arbítrio Somos E vocês São Seres Compasivos Escolheram O caminho De ascensão E sim Existem Alguns Desafios É difícil Sair De um Pensamento Tridimensional Para um Multidimensional Nós sabemos Amados Mas nós Estamos Ajudando Vocês Estamos Falando Essas Coisas Trazendo Esclarecimentos E é tudo Para ajudar A criar Atalhos Em seus Caminhos Vocês Já escolheram Mas nós Observamos As suas Emoções Para trazer Respostas E essa É uma Delas Amados Nós Agora Estamos Nos referindo Aqueles Que sentem Um amor Muito profundo Por alguém Sua Caminhada Tridimensional No corpo físico Ou por um filho Ou uma filha Ou um irmão Um irmão Um amigo Uma amiga Qualquer pessoa Que vocês Sentam Muito Afinados E que Vocês Já se sentem Num caminho De ascensão Mas estão Muito preocupados Nós estamos Ouvindo os Pensamentos De vocês Daqueles que estão Ouvindo Esta canalização Agora E daqueles que Estão ouvindo Depois Ou Lendo A gente Está ouvindo Nós somos Multidimensionais O tempo Não é linear Para nós Portanto Amados Vamos Explicar Melhor Se existe Alguém Na vida De vocês De vocês Sentem que A união Com este ser É muito maior Do que qualquer Vontade De ascensionar Ou de ir Para a nova Terra Ou de ir Para A terra 5D Ou de qualquer Coisa O mais importante Para vocês É que seja O que for Que vocês Este ser Esta pessoa Esteja com Você Amados Isso é totalmente Possível Porque vocês Têm escolha Se um filho Vamos usar aqui O exemplo De um filho Mas pode ser Qualquer pessoa Se vocês Têm um filho Muito amado Que vocês Desejam Estar com ele Acima de E você Percebe Que você Está ascensionando E ele Não está Ou você Pode estar Errado Porque a Ascensão É um caminho Muito Difícil De estar Dizendo Que o outro Está ou não Está Portanto Amados Talvez o seu filho Esteja Mas e se ele Não estiver Queridos Aqueles Que vão Ascensionar Poderão Optar-se Em Se tornar Mestres Ascensionados Daqueles Daqueles Que vocês Amam E que Porventura Precisem Continuar Sua caminhada No planeta Tridimensional Vocês Podem ser Os guias De luz Desses irmãos Desses parentes Desses amigos E também Amados Vocês Podem Encarnar Lá Neste Outro Planeta De 3D Isto É possível É claro Vocês Terão Que se Fragmentar Pois Já estarão Formados 5D 9D Mas Vocês Podem Perfeitamente Fazer isso Muitos Já fizeram Vocês Podem Se fragmentar E pedir Para encarnar Como um parente Muito próximo Deste ser Amado E estar lá Naquele planeta Ajudando Ele Mais de perto De repente Acelerando A caminhada Dele Pois Todos Estão Ascendendo Na sua Própria Velocidade E as Velocidades São diferentes Para cada Um De vocês Portanto Amados Respeitem O livre-arbítrio Dos seus Pentes queridos Dos seus amigos Dos seus irmãos Vocês Poderão Estar Com eles Se quiserem Não tem Problema É um ato Abnegado E Às vezes Um ser Que já está Mais Completo Encarnando Num Outro Planeta Fragmentado Pode dar Mais força Aquele irmão Para que ele Mesmo Chegue na Quinta dimensão Mais rápido E vocês Voltarão A terra Juntos Não é lindo Amados Vocês Percebem A grandeza Do criador A benevolência Amorosa Que existe Em tudo isso A escolha Que vocês Têm Acima de tudo Respeitada A opção A opção Respeitada Acima De tudo Portanto Amados Comecem A deixar de lado Essas preocupações Essas angústias Nós vemos Muitos de vocês Angustiados E nervosos Com isto Eu não quero Me separar Deixo Daquilo Não vai ser Necessário Amados Vocês Podem Estar lado A lado Com eles Em corpo Físico 3D Ou Como mestres Ascensionados Vivendo Assim Poder Na terra Mas estando O tempo Inteiro Com eles Como seus Guias Ou anjos Gorgiões Como vocês Gostam de falar Vocês Mesmo Amados Irmãos Tem pedaços De vocês Superiores Que estão com vocês E vocês Chamam eles De guias Isto É maravilhoso E é Eles que ajudam Vocês A passar Pelas partes Mais difíceis Do caminho E é assim Que tudo acontece Em harmonia Em amor Em colaboração E principalmente Em respeito Ao livre-arbítrio De todos Os seres Humanos De todos Os que decidem Ascensionar E os que ainda Não chegaram Neste momento Isso está Correto Meus amados Cada um Tem o seu tempo Uma idade Espiritual Vocês Podem ser Mais velhos Espiritualmente Mas não São melhores Esta irmã Que canaliza Muito menos Ela não é Se trata De ser Mais velho Meus amados Isso é Uma opção Porque No fundo Todos vocês Os que estão Ascensionando E os que não Estão São seres De luz Vocês vieram Da fonte Divina Vocês São amados Além da Conta Vocês são Amados Incondicionalmente Todos os dias E todos Serão Amparados É impossível Gente Que o Criador Não esteja Amparando Aqueles que não Estão Ascensionando Ou aqueles Que erraram Muito Isso não Existe Amados Isso são Conceitos Tridimensionais Que aquele Merece Amparo Aquele Não Merece Aquele Merece Castigo Aquele Outro Não Não é Assim Meus Amados Deus A fonte Criativa Os seres De luz Eles Abraçam A todos Eles Amam A todos Eles Sabem Que tudo É um Aprendizado Eles Conseguem Ver O todo Infinito De Cada Jornada De Algo E o Quanto Aquele Ser Evoluiu Em Cada Existência Isso É Belo É Belo É Beli Então Honrem-se A si Mesmos E A meus Amados Nós Estamos Ouvindo Uma Pergunta Por Ali Algumas Mentes E Vamos Responder Pois Estamos Aqui Em Mais Por 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 Diga Como Eu posso Fazer Para Tentar Trazer Alguém Para Ascensão É O caminho Tão Bonito É Tão Positivo Tem Tantas Coisas Boas Nesta Caminhada Estar Estar Em Contato Com Os Mestres É Maravilhoso A 5D É Tão Linda Há tantas Curas Disponíveis Então Nós Vamos Falar Meus Amados Se Alguém Ou Alguém Que Vocês Querem Muito Trazer Não Doutrinem Esta Pessoa Como Falamos Anteriormente Você Pode Afastá-la Mas Você Pode Tentar Uma Coisa Fale Conosco Converse Com Seu Eu Superior Converse Com Seus Guias Converse Com Qualquer Ser De Luz Que Você Crê E Diga Para Ele Querido Ser De Luz Querido Eu Superior Eu Ano Tanto Aquele Ser Que Está Encarnado Por Por Favor Meu Amado Irmão Superior Meu Amado Irmão Mais Velho Converse Com Coração Daquela Pessoa Que Eu Quero Tanto Que Venha Comigo Toque O Coração Dela Converse Com Ela Amados Pois Que Se 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 Conversar Provavelmente Estarei Entrando Na mente Racional Daquele Ser Humano E Vocês Estarão Tocando Coração E É É Pelo Coração Que Isso Acontece De Verdade Portanto Amados Peçam Para Nós Peçam E Nós Tentaremos Nós Não Conversamos Com A Mente Nós Conversamos Com Coração E É De Coração Para Coração Então Se Aquela Pessoa Estiver Pronta Para Ser Tocada Nós Não Interferimos No Nível Arbítrio De Ninguém Mas Se Aquela Pessoa Tiver Uma Abertura Se Ela Estiver Pronta E Só Estiver Demorando Um Pouco Tentaremos A A A A A A A A A Por Isso Quando Estiverem Preocupados E Nervosos Com Isso Converse Connosco Pense De Nostalgia O Coração Daquela Pessoa Com Respeito Com Amor Com Carim Com Com Paixão E Aguardem Mas Sem Ansiedade Sem Ansiedade A Maioria Dos Que Estão No Caminho De Ascensão Com Firmeza Não Foram Doutrinados Começaram Sozinhos Sentiram O Chamado Seu Coração E Sua Alma E Começaram A Sentir Que Deveriam Procurar Alguma Coisa Mas Não Sabiam O Que Ficaram Nervosos Angustiados E Sentiram Tem Alguma Coisa Acontecendo Algo Está Se Abrindo Meu Meio No meu Coração Estou Sentindo Coisas Diferentes Eu Sei Que Tem Alguma Coisa Além Da Materialidade Além Do Que Eu Posso Ver O Que É O Que É Isto E E Foi Aí Que Vocês Nos Chamaram E Nós Ouvimos Quando Vocês Disseram O que É Nós Viemos E Começamos A Conversar Com Vocês E Foi Assim Que Criamos Uma Conexão Amorosa É Claro Que Depois Vocês Buscaram Algumas Coisas Nos Seus Meios Na Internet Nos Livros Não Importa Para Complementar Para Compreender Racionalmente Mesmo Não Sendo Necessário E Aí O Processo Começou Vocês Começaram A Buscar Algumas Coisas Plânticas Caminhos Diferentes Começaram A Perceber Que Não É Só Isso E São Esses Os Que Estão Mais Firmes No Caminho De As As São E Então Amados Dica Amorosa De Hoje Cheguem Coração Das Pessoas Peçam A Nossa Ajuda Nós Podemos Fazer Um Intermédio E Será Muito Amoroso Nós Somos Gratos Quando Vocês Nos Chamam Às Vezes Sentimos Faltas De Ouvir Vocês Nos Chamarem Vocês Dizerem Amados Guias Resolvam Isso Para Mim Seres De Luz Venham Aqui Peguem Esta Situação E Transmute São Germen Está Aqui Também Amado Sananda Também Arcanjo Miguel Eles Estão Sorrindo E Dizendo A Mesma Coisa Somos Consciências E Trabalhamos Em Cooperação Amorosa Chamem Qualquer Um De Nós Qualquer Um Que Vocês Acreditem Os Arquitorianos Os Medianos Sirianos Sananda São Miguel Qualquer Um Nos Amados Nós Iremos Até Vocês Porque Nós Abamos Vocês No ano Finalmente Vocês São Um Pedaço De Nós Somos Todos Um Vocês Não Estão Separados Da Fonte De Deus Deus São Um Pedaço Da Fonte Um Pedaço De Deus Isso Não É Blasfêmio Essa É A Verdade Que Escondem Em Vocês Anários Para Que Se Vocês Não Soubessem Disso Você Dependeria Sempre De Alguém Alguém Que Dicesse A Verdade Alguém Que Guiasse Vocês Alguém Que Vocês Considerassem Mais Poderosos Mas Agora Já Está Na Hora De Saber A Verdade Amadas A Transição Está Aí Batendo A Porta Vocês Mesmos São Seus Próprios Guias Vocês São Luz Vocês São Seres De Pura Luz São Fractais Em Uma Vida Tridimensional Mas Tem Um Enorme Divino E Lindíssimo Eu Superior Conecte 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 Seu Eu Superior Este Teio Acredite Em Você Mesmo Você É Tudo Que Você Precisa Você Não Precisa De Ninguém Para Guiar Você Pois Você É Um Ser De Luz Completo Iluminado Amoroso Passivo Gentil Carinhoso Todos Esses Outros Lindos Atributos Da Nova Terra Da Nova Energia E De Quem Vocês Estão Assim Caminhando Para Ser Nós Os Amamos Infinitamente E Incondicionalmente Nós Somos Os Arcturianos Sananda Mestre Sanjermen Ashtar Charan Os Sirianos E os Andromedanos E Assim É E Assim É E Assim É Essa Gratidão A Essas Consciências Eliminadas Amores Lua Entre A Gente Estou Entrando Essa Pertência De Deus A 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 E a gente consegue perceber uma experiência multidimensional, que não é a percepção dos nossos órgãos físicos, que não é a percepção apenas do nosso corpo físico. A gente sente no corpo físico, mas a gente sente além do corpo físico. E é muito interessante esses esclarecimentos que eles trouxeram para nós com relação a permitirmos que o outro seja aquilo que ele está escolhendo nesse momento. Que a gente não tente colocar no outro aquilo que a gente acredita. Que essa é a nossa verdade, a verdade do outro. Embora ele seja o ser essencial como um outro, embora ele seja a luz também, naquele momento, é ainda estar naquele espaço e é o direito dele, assim como é o nosso, escolher fazer a transição. Isso tudo se resume numa única plaga que é respeito. Respeito ao outro. Assim como a gente quer ser respeitada nas nossas convicções, a gente precisa respeitar o outro. Eu também. Gratidão, Bete, gratidão por esse lindo esclarecimento que tu complementou. Pois eu gostei muito, sabe, esse carinho no meu coração. Porque, na verdade, essa palavra que tu usou, respeito. Eu não sei como pode ser descrito melhor, sabe? Porque é uma questão de respeito mesmo, de compaixão e de respeitar um e cabide entre o outro. E, ao mesmo tempo, tu não precisa deixar de ser amoroso com este ser. Tu pode estar sendo mais amoroso ainda quando respeita a escolha deles, né? E só podia ser os mestres de luz, né? Pra trazer, assim, de uma forma tão didática. Porque, às vezes, com palavras racionais, fica difícil expressar uma coisa que é muito multidimensional pelo menos pra mim, né? Então, assim, quando a gente tem essa compreensão, eu fico muito grata mesmo por esses amados seres de luz estarem nos ajudando, né? Porque eles gostam de repetir também, e a Bete sabe disso, que nós também somos seres de luz. Que, às vezes, eles não gostam, né? Que a gente esteja assim, ah, eles são superiores, eles são superiores, eles são superiores. Aí eles dizem, opa, peraí, vocês também são, peraí, vou parar com isso, vou parar com isso. Né, Bete? Tu deve saber, né? Assim como é que é. Estamos condicionados a sempre olhar para fora e achar que o outro é superior a nós. Nós somos condicionados às categorias e às classificações. Tudo isso é racional e é um jogo do poder. Eu posso mais, então, você é inferior a mim, eu sou superior a você. Quando a gente acende que a gente está nesse processo, não existe superior, não existe inferior. Somos todos luzes. Agora, alguns caminharam um pouco mais em direção à sua própria luz e já a reconhecem. E nós estamos no processo de irmos em direção ao reconhecimento dessa luz. Essa é a diferença, mas nós não somos melhores nem piores. Então, eu gosto de olhar para todos esses seres maravilhosos como companheiros de jornada. Os arquiturianos, os mestres, todos são nossos companheiros, eles estão conosco. Eles não se acham mais do que nós. Eles só têm consciência da sua luz um pouco mais do que nós. Nós estamos escolhendo também conhecer a nossa luz. Vibrarmos e acendermos a nossa luz. E é como o pai ou a mãe que pega a gente pela mão e traz os ensinamentos. É isso que eles estão trazendo para a gente. Os ensinamentos. O que eles estão trazendo, gente, não é novidade. A gente não é que a gente não saiba disso. A gente sabe. Só que está numa memória. E precisa ser despertada. Essa memória é que eles devem despertar. Quando eles trazem essas frequências, quando eles falam, eles acionam a nossa memória. Então, muitas vezes a gente escuta e diz assim, mas eles vão ouvir isso, né? E aquilo faz todo sentido para a gente. Faz todo sentido para a gente. Gente, quanta gente chega para mim e fala assim, eu estou começando agora. Eu não entendo nada disso, mas eu senti uma profunda conexão com o que você falou. O que é isso? Essa conexão. É o despertar dela, da memória dela. Então, o que eu falei, ressoou na memória do ser dela. Então, ela se sente conectada. Porque assim, não é a verdade dela. Então, ela tem uma verdade que se conectou com a minha verdade. E aí, a gente se une. Porque a gente sair da dualidade que a gente está, a gente está indo para a unicidade. Na verdade, vai achar muito lindo isso que tu falou. Porque, às vezes, as pessoas vêm até nós e perguntam como é que eu faço para estar trazendo mais gente para isso. Eu quero colaborar. Eu quero me sentir também um trabalhador da luz. Porque eu sinto que eu não estou fazendo nada. Eu sinto que eu não estou colaborando e tal, e tal, e tal. Como é que eu posso fazer? E eu entendo isso. É lindo perguntar isso. Porque isso mostra que tu tem um componente de compaixão muito bonito dentro de ti. Isso é maravilhoso mesmo. Só que, a partir dessas dicas que a gente recebe, é interessante a gente estar tentando ir por esse outro caminho. Que é tão mais brando. Assim, estar deixando o coração daquela pessoa decidir. Estar, talvez, entrando em contato com o teu eu superior, com os teus guias, com aquele anjo de luz que tu acredita. E dizendo assim, querido ser de luz, não precisa usar querido porque eles não estão nem aí para essas coisas. Eles são super tranquilos. Então, assim, amados guias, conversem com o fulano, com a fulana. Tentem tocar o coração deles. Se eles se sentirem tocados, eles vão ir. Então, isso, para mim, soa como uma coisa muito agradável. Porque, também, vai tirando pesos dos ombros. Porque o peso do ombro daquela pessoa que é compassiva verdadeiramente. E quer trazer alguém para alguma coisa que ela acha bom. Mas não sabe como. Então, esse é um formato muito tranquilo, muito gentil, muito respeitoso de estar fazendo. E os mestres nunca vão interferir no livre arbítrio de ninguém. Porque eles não são assim. Eles são seres de luz. Então, eles sempre vão tentar tocar o coração. E se aquela pessoa já estiver pronta, ela vai se sentir tocada. E ela vai atrás. E aí, claro, se uma pessoa te buscar e se ela perguntar e perguntar mais de uma vez. Daí é diferente. Daí de receber uma permissão. Perguntar e perguntar e perguntar. Daí sim. E tu pode estar respondendo. Olha, dá uma olhada nesse material aqui. Ou então, dá uma olhada naquele canal. Cuidado também, né? Porque tem muita coisa. Mas, assim, algumas canalizações, assim, muito bonitas. Então, assim, tu pode sim auxiliar. Mas, espera a pessoa solicitar e mais de uma vez. Porque, às vezes, a pessoa solicita uma vez. Ah, eu quero saber sobre isso aí que tu faz. Já me disseram. Quero saber sobre isso aí. Tu canaliza. Eu quero saber. Aí, o bom que tu quer saber. Eu sou bem... Bem sutil, sabe? E, claro, a Beth também. E aí, assim, claro. Tu diz alguma coisa. De repente, dá uma olhada nisso. Geralmente, eu nem dou o meu. Eu dou o de outra pessoa. Eu dou da Beth. Ou da Gled, ou da Marise. Dá uma olhada aqui. Pra não ficar eu, né? Com aquela pessoa. Porque a pessoa me conhece pessoalmente. Daí vai ficar. Se a pessoa não me pergunta mais nada. Eu não vou lá perguntar e cobrar. Tu viu? Tu gostou? Não. Porque deixa ela vir perguntar de novo. Se ela quiser. Porque também existe assim ó. Tem pessoas que estão ascensionando. Que estão no caminho de ascensão. E elas querem fazer as coisas sozinhas. Elas não querem. E tá certo? Tu tem que fazer do jeito que é bom pra ti. Elas não querem canais. Nem livros. Não querem. Elas querem meditar com elas mesmas. Elas querem entrar pra dentro do coração. Elas querem conversar com seus dias em particular. E não querem que ninguém. Então. É tudo uma questão de como o Beto falou. Respeito e compaixão. 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 Né Beto? Eu acho que tu também já deve ter encontrado pessoas que te pediram essa ajuda, né? Com certeza. E assim, as vezes as pessoas perguntam. Mas elas não querem ouvir o que a gente tem a dizer. Elas querem ouvir o que elas querem. Então, a gente muitas vezes, não vai ser contribuição pra aquela pessoa. Porque não vai ser a gente desestitulando o que ela acredita, a gente vai estar contribuindo. Tem que existir muito respeito em todos os relacionamentos. Então, eu não ando pela vida, né? Com as minhas relações, com as pessoas que eu encontro. Falando sobre o meu trabalho. Eu converso com as pessoas normalmente. Eu não falo nem com a minha família. A minha família que eu falo. Eu também não. Tirando os meus filhos que estão aqui e que participam de tudo isso. Mas assim, isso é respeito. E respeito a crença deles, né? E se elas quiserem saber alguma coisa mais profundamente, ou se o assunto surgir numa conversa, ok, né? Mas eu não vivo mandando link pras pessoas, nem convidando pra mim pras minhas lives, né? Nunca cheguei pra minha irmã, pra minha irmã, pra minha irmã. Ah, assiste a minha live. Não. No dia que eles sentirem a vontade, eles já me assistem. Eles sabem que eu estou aqui, né? Então, tenho uma relação muito próxima com todos eles, né? Com os meus amigos, com as minhas amigas, com os meus parentes. Mas assim, eu respeito muito que cada um está escolhendo pra sua vida, né? Cada um tem a sua religião, né? Porque geralmente as pessoas buscam uma religião. Cada um tem os seus pontos de vista, cada um tem a sua forma de viver a vida. E olhar pra todos eles com respeito, sem impor o que eu acho e o que eu penso. Eu acho que é o melhor que eu posso fazer por mim e por todos, né? Então, assim, o meu trabalho está nas redes sociais. Acessa quem quer, quem escolhe. As pessoas que recebem as minhas mensagens, os meus chamados, os meus comunicados, as minhas informações, os convites pra sessões, pra grupo, pra tudo. São aquelas pessoas que participam dos meus grupos, né? São aquelas pessoas que já estiveram comigo, que conhecem o meu trabalho e que têm afinidade com ele, né? Então, é muito, muito importante a gente ter esse feeling, né? Essa percepção. E eu acho que é por isso, sabe, Kiara? Que quando a gente entra nesse processo, a gente começa a se sentir muito só. Depois a gente começa a encontrar as irmãs de alma, como você, e outras tantas, né? É, graças a Deus mesmo. Mas, no início... Mas, assim, no início a gente se sente só mesmo, porque fica sem ter nem com o que falar sobre o assunto, né? Porque, às vezes, o pai não quer ouvir, a mãe não quer ouvir, o irmão não quer ouvir, o filho não quer ouvir, porque, gente, eu tô descobrindo percepções da quinta dimensão, coisa que eu não tinha nem noção que existia. Eu faço o quê? Não tenho pra quem contar. Não tenho pra quem falar. Eu acho... É... Eu acho que essa é a maior queixa de quem tá no processo do despertar, né? É o se sentir só, porque passa a não ter com quem falar. Mas, à medida que a gente vai afinando a nossa frequência, a gente vai atraindo pessoas na mesma sintonia. E, aí, a gente passa a ter com quem contar, falar e trocar ideias. É bom trocar ideias, é, mas o processo é individual. E, como a gente passa, né, Chiara, pelas percepções multissensoriais, multidimensionais, tem coisas que não dá pra gente explicar, tá? Como é que você explica uma experiência multidimensional com palavras dessa dimensão? É difícil. É, na verdade, Beth, bem legal isso que tu falou, porque às vezes as pessoas me perguntam como é que tu ouve a tua intuição, o que que eles dizem, como é que dizem? Gente, eu não sei, não sei responder. Eu tento achar palavras, mas é assim, é uma intuição, é uma intuição que, às vezes, tá vindo dos meus guias e dos arquiturianos. Então, como é que tu canaliza? Me diz aí, me explica. Eu, às vezes, não consigo explicar, porque é multidimensional. Beth também passa por isso, porque é tão multidimensional que... É como explicar pra alguém que nunca teve filho como eu, como é a sensação de ter um filho num parto natural. Eu acho que eu não vou entender. Eu vou puxar muito e a pessoa vai explicar muito, mas eu não vou entender. Porque tem certas coisas que tu tem sentido. Tô dando um exemplo da 3D pra entender, né? Algumas coisas, assim, é muito difícil de explicar, principalmente quando é multidimensional. Se aqui, na tridimensionalidade, às vezes, a gente não consegue explicar processos, né? Que a gente vive, porque se não passou, tu não entende muito bem. Imagina uma coisa que é lá, né? Dá um multidimensionalidade pra você. Como é que a gente explica uma coisa que a gente só sabe? Chega, a gente sabe. Simplesmente isso. Faz sentido. Aquilo chegou. Faz sentido. E faz sentido. Foi que nem um exemplo que eu dei, né? A pessoa ouviu e disse, eu não entendo nada. Eu tô chegando aqui agora e eu senti a conexão. De que espaço essa pessoa sentiu? Ela não sentiu racionalmente, né? E nem tão pouco ela sentiu fisicamente, nos sentidos físicos. Ela se conectou de um outro lugar, de um outro espaço, né? Foi uma outra percepção, né? Uma percepção ampliada que ela teve, naquele momento, o ser dela, né? Pôde se conectar com aquilo. Foi a partir de um espaço multidimensional. Que aquilo fez sentido. Que aquilo ressoou como verdade. Ressoou. É. E às vezes eu não tenho tempo, né? Alguém fez um tempo diferente. O Júlio. De verdade. Não dá pra falar disso com todos. Achei que eu tava ficando louco. Não sei como sei. Só sei que sei. É isso aí. Só sei que sei. Não sei como sei. Eu tava falando há pouco no Clube do Livro. A gente tá lendo... Iniciações de Lu e dos Pleiadianos. E aí, ela falava sobre... Como era a conexão com os Pleiadianos. Como começou essa conexão e tal. E aí, eu me lembro que, na época, eles me diziam assim. Gente, eu só sabia na minha cabeça que era isso que estavam dizendo. Faz o Pudja. O Pudja é o processo grupal, né? Que se faz em grupo. E aí, eu... Tá. E fazia de conta, né? Aí, eles... Faz o Pudja. E eu... Ok. E fazia de conta. Aí, eles... Todos insistiam. Todos insistiam. Todos insistiam. Cobriam um grupo pra fazer o Pudja. Então, assim. Foi o meu primeiro contato com os Pleiadianos. Eles falarem comigo. Dentro da minha cabeça. Né? E eu... Porque, gente. Não é uma voz que eu ouço. Comigo não funciona a voz. Tem pessoas que escutam. Eu não ouço voz. Tá? Eu só sei dentro da minha cabeça. Eu também. Que eu nem sei se é dentro da minha cabeça. Tá? Mas, assim. Racionalmente, eu não interpreto que é dentro da minha cabeça. Que tem ideias chegando. Que a gente precisa passar ainda aqui na terceira dimensão. Intelectualmente, né? A gente faz o processo de interpretação. O que é que está acontecendo, né? Até pra gente poder traduzir pra essa dimensão. E poder estarmos aqui falando com vocês. Senão, a gente não teria como explicar, né? Uma coisa que não é dessa realidade, né? Da gente explicar com essas palavras. A gente precisa fazer uma interpretação. A partir das nossas referências. Colocar isso em palavras. Pra, então, passar pro outro a nossa experiência. Exatamente. Ficou um pouquinho mais claro, gente? Ficou, né? A gente tenta explicar. Mas, às vezes, a gente não consegue, né, Beth? Tá colocando tudo. Mas, aos poucos, o pessoal vai entendendo também. Porque cada um também tá passando pelo seu próprio processo. Tem muita gente começando a canalizar. Isso é maravilhoso. As pessoas estão buscando, né, ali, treinar, na verdade, canalizar também. Se tu tá sentindo uma conexão. As pessoas, assim... É que nem um músculo, sabe? É que nem cantar, por exemplo. Tu nasce com uma voz bonita. Bah, que legal. Só que tu tem que treinar pra tu ir lá e cantar. Então, assim, tu vai fazer aulas. Tu vai cantar sozinho no chuveiro. E, assim, canalizações. Ou até um esporte. Um ótimo esportista. Um ótimo dançarino. Tu treinou. Tu teve o teu momento. Onde tu te dedicou pra aquilo ali, pra tá, né? Aprimorando. Então, é como um músculo. Mas, se tu tem uma conexão com a espiritualidade, é óbvio que tu tenha o potencial de canalizar. De conversar com os teus guias de luz. De fazer coisas de forma intuída. De estar dando dicas ou, né? Numa terapia, alguma coisa assim. De forma intuída. Não só racional. Porque isso vai acontecendo. É só tu ir treinando. Porque tem que treinar um pouquinho, assim. Porque, na verdade, né? A gente também nunca parar pra olhar pra dentro e deixar a intuição pra lá. Pra ver como é que ela se manifesta. Como é que vem. Como é que eu sinto. Como é que... Como é que cor é. Essas coisas, sabe? Então, assim. Daí tu vai deixando... A Beth mesmo já contou, né? Eu também já contei numa outra live. Como foi todo o meu processo de canalização. Como que eu comecei a canalizar. Mas uma coisa bem interessante é que eu gravava a minha voz falando pra mim mesma. Depois eu ouvia. Então, assim. Eu fui educando. E aos poucos, aos poucos, aos poucos. Tentava calar a mente. E deixar o coração falar. É difícil. No começo a mente é tagarela. E ela fica... E daí depois tu vai passar pelos mesmos processos que nós. Que é de achar que tu não é merecedor. Que tu não é capaz. Que tu é um... Que é coisa na nossa cabeça. É. E que tu é um... Sabe? Um... Um ser de... Desprezível, digamos. E... Então, tu vai ouvir isso. É o ego lá. Incomodando. E dizendo que tu não é merecedor. A tua autoestima que tá toda bagunçada. Porque a de todo trabalhador da luz é bagunçada. Mas não tem problema. Continua. Continua. Fortalece tua autoestima. Acredita no que tu tá fazendo. Ouve o que tu disse. Vê se não tem a tua personalidade ali no meio das palavras. Vê se não tem ideias próprias. Aí tu olha ali. Não. Não tem. Isso aqui foi traduzido de uma forma que vem com um pouco do meu sotaque. Um pouco das minhas palavras. Um pouco das minhas gírias, talvez. Mas não são ideias minhas. Não tem ego aqui. São esclarecimentos. São mensagens de amor. De autoajuda. De luz. De compaixão. De tudo. Então. Comece. É maravilhoso. É divertido também. Sabe? Se ouvir depois e rir da própria cara. Porque tem horas que tu vai canalizar uma coisa que tá errada. É óbvio. Porque a tua personalidade entrou ali. Daí tu vai dar risada. Vai apagar e tudo bem. Tá tudo bem. Os teus gírias não vão ficar magoados. Eles não se magoam, gente. Eles já estão acima disso. Eles não se magoam. Uma vez alguém me disse. Canaliza o fulano. Ele tá querendo falar contigo. Eu não sei o que foi. Eu nem sei o que ele tava falando. Era uma canalizadora. Eu não sei. E aí eu disse assim. Eu sei. Eu vou canalizar. Senão ele vai ficar magoado. Daí logo a resposta veio na hora. Eu falo assim. Nós não ficamos magoados. Nós não somos assim. Nós não somos assim. Se tu não canalizar eu não venho mais. Não. Isso é 3D. Isso é o ego. Isso é o ego. Isso é nós pensando que... É... Então eu digo assim. Ué. Quando tu te disponibilizar eu falo. Tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Não tem... Assim... Sabe... Não é assim. Então gente. Crie em coragem. Converse com o seu coração. Deixa ele foar. Deixa a tua intuição te guiar. Vai deixando aos poucos. Ela vem. Ela vem. Ela vem. Ela vem. Ela vem. Ah, mas como assim? Como é que eu vou saber que a minha intuição não é meu ego? Tá. Vou pegar um exemplo bem bom. Tá. Quando tu vai num lugar e tem 5 músicas tocando. E tu... É uma pessoa assim que tu já... Já tá trilhando um caminho mais ou menos. E... Tem uma música que te atrai mais. Uma que te repele totalmente. Uma que te repele mais ou menos. E tu sente vontade de caminhar pro lado daquele lugar que tem uma... Uma música que te faz bem. Ai... Como é que é que ela te faz bem? Ela faz carinho assim. Tito. Começa a se acalmar. Tu começa a sentir uma positividade. Uma alegria. Foi teu coração. A tua intuição que te levou pra essa música. Isso é intuição. Falando. Então assim, gente. Treine em pequenas coisas. E depois ela vai se expandir. Da uma repente, me ajuda aí. Gente... A intuição, ela é leve. Ela é fluida. Só que a gente recebe a intuição. E a gente quer ir pro espaço que a gente já conhece. A gente recebe a intuição. E a gente quer fazer a intuição. De acordo com o que a nossa mente está falando. E elas são opostas. Então a gente vê uma coisa na nossa vida. A gente precisa, naquele momento, fazer alguma coisa. Fazer uma escolha. A intuição diz uma coisa. Aí a mente pega o que a intuição diz. Destrincha tudo. Raciona a lua. Vai lá nas referências. E diz que aquilo é impossível. Por quê? Porque ela não tem referência. É novo. A mente só tem referência do que ela conhece. O que ela não conhece, ela não tem referência. O que ela não tem referência, ela não interpreta. Ela não interpreta como certo. Ela não interpreta como possível. Para ela é impossível. Para ela é impossível. Então, a sua intuição vai lhe dizer uma coisa. A sua mente vai racionalizar a sua intuição. E vai lhe dizer, não faça porque vai dar errado. O que vai dar errado? Porque ela está baseada nas referências que ela tem. A referência que ela tem foi das experiências passadas. Então, o novo não entra. Se você quer seguir a sua intuição, descarte a sua mente. Siga o seu coração. Aí ela vai lhe trazer coisas novas. E você vai ver que o impossível não existe. Que tudo é possível. Porque todas as possibilidades estão disponíveis no universo. Eu gosto de ilustrar isso como se nós fossemos para uma viagem. E quando a gente chega lá, a gente só quer ir para os lugares que alguém falou, que alguém comentou, ou que a gente já viu em fotos, ou que a gente já viu em algum lugar. A gente não se permite experienciar uma coisa nova que acontece durante a viagem. Ir em um outro lugar que não está no guia. A mente é o roteiro. Que você entra no ônibus para a hora, você desce para a hora, você vai em tal lugar, você visita tal lugar, você compra o ingresso, entra passando sem quantas horas, sai e tá bom. Essa é a mente. A intuição é aquela que vira na primeira esquina porque quis experimentar. Virou a esquina e se deparou com uma coisa nova que não estava no guia, não estava escrito o que ela ia ver, que a gente ia vivenciar essa experiência. Ela é multidimensional, ela é inexplicável. Não dá para a gente explicar com a mente o que é a intuição. A intuição é coração, não é mente. E o coração é o portal da ascensão. Quer acender, isso precisa ir para o coração. Esse é o portal. Esse é o espaço que a gente precisa acessar para fazer a transição. Pela mente, a gente não vai acender. Não se engane. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, estou amando isso que eu estou falando. Estou fazendo carinho no meu coração. Entenderam? Isso, entendi. Como é que explica, né, Chiara? Sabe, Bete? Como é que explica? É difícil. Sabe, Bete, tem uma coisa interessante sobre isso que tu comentou. Não é a mente, né? A gente não acende pela mente. A gente acende pelo coração, né? A terra sem poder é a terra do coração. A era do coração. E isso vem meio acalhar com uma coisa que eu não sei com quem eu estava conversando agora. Não me lembro. Mas a gente estava falando sobre... Ah, não. Eu contei para uma pessoa sobre o fato de que faz um mês que eu estou proibida de acessar canalizações. Mas de ouvir aqueles milhões de canalizações e tal, né? Os meus guias só disseram que dá um tempo. Seleciona poucas coisas para ficar um canal mais puro, assim, né? Para não vir interferência de outras ideias. Então, hoje, por exemplo, eu não acessei nada. A semana inteira, na verdade. E o YouTube, assim, está bem... Só alguns, assim, o canal da Bete, o canal da Glade. A gente... Acho que é só esses dois que eu estou... Não é podendo. Eles não falam assim, mas eles sugerem, induem. Porque, assim, o que eles dizem é que, neste momento, tem muita informação disponível. Quando tu começa a acessar um monte de coisa, tem coisas ali que tem o ego da pessoa no meio, ou sei lá o quê. Então, às vezes, também encher-se de muita informação intelectual. Então, acreditando que isso vai te levar mais rápido para a ascensão, para o despertar, para a tua intuição, para conversar com os teus guias, isso nem sempre é verdade. Às vezes, tentar focar em ti, no teu coração, é um caminho bem mais rápido. É um atalho, assim, ó, muito mais rápido. Porque, se tu for pensar, seres que nunca ouviram falar sobre essa palavra vão ascensionar. Vão ascensionar. Isso. E por quê? Porque o coração deles está puro. E é isso que importa. Eles são mansos de coração, são puros de coração, são compassivos. Então, já estão na vibração se puder. E eles nunca ouviram falar nem de guia, nem de reencarnação, nem de... Canalização. Isso. Dos chácaras. É canalizador, muito menos. Vamos dar risada, né? Então, tudo bem. Nem ouvir falar de... Muito menos de ter. Que isso é ter? Ah, o que é isso? Mas vão ascensionar porque não é isso. Não é essa questão. É a questão do coração. É a questão de estar abrindo o teu coração para os novos atributos da nova energia. Compaixão, amor, amor, colaboração, amor por si mesmo. Conexão com o teu próprio eu, com a tua própria divindade. Sim. Então, assim, às vezes procurem tomar cuidado no sentido de filtrar algumas coisas. Seleciona algumas que tu queira dar prioridade e não esquece que, sim, é muito bom para nossa racionalidade, às vezes, se sentir confortada com algumas informações que ela está muito curiosa. Mas segurem a curiosidade, não deixa ela tomar conta. Porque quando tu fica também muito curioso, tu, sem querer, começa a acessar muito material, começa a acessar muitas energias diferentes e, quando vem, tu está ansioso. Porque tu quer aquele. Mas aquele lá diz que aquele outro está errado. Então, eu vou para esse. Não, não, não. Mas eu só vou ler esse. Eu só vou olhar aquele. Eu só confio naquele outro. E aí, tu fica confuso. E, nesse tempo todo, tu está olhando para fora. Tu está vendo, selecionando. Então, assim, se tu começar a olhar para dentro, deixar a tua intuição falar, ela vai te dar, assim, as ferramentas para tu ouvir o teu próprio coração. E daí, tu vai saber, tu vai receber informação dentro de ti mesmo e, talvez, tu veja alguém confirmando a penalização. E aí, tu vai saber que ela é verdadeira. Porque tu recebeu informação primeiro. Ou então, é claro, algumas coisas a gente não sabe e toca o nosso coração profundamente. Aí, é outra coisa. É o coração e o coração, né? É os mestres de luz tocando você. Mas, às vezes, gente, se puderem dar uma filtrada, né? Pode me filtrar também, tá? Eu não estou falando que eu sou... Olha, silencia Chiara por um mês. Pode me silenciar, a gente não tem problema. Eu amo vocês. Vou continuar amando a Beste também. Não tem problema. Mas, assim, às vezes, é bom estar filtrando tanta informação. Porque, às vezes, tu quer um pouquinho mais desse. Fica ali. Entra em contato, conversa com a tua própria luz. Porque, olha, se tem alguém que sabe e sabe muito bem, esse alguém é o teu eu superior. Esse sim. E essa é a informação mais verdadeira que tu vai obter. É a conexão com o teu eu superior. Isso é maravilhoso, gente. Estou falando isso porque eu sei que tem muita gente aqui que gostaria de entender um pouquinho isso. E eu acredito que vai ser contribuição. Gratidão. Gratidão. Gratidão por meu filho, hein? Gratidão. Sabe o que acontece, Chiara? A gente fica condicionada. Fala, minha linda. A gente fica condicionada a nossa mente, acreditando que a gente precisa saber, 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 saber externo. A gente precisa encher o nosso tempo todo para a gente não ter tempo de nos acessar. Então, o tempo, a gente está vendo um monte de live, a gente está vendo um monte de filme, de livro. A gente está, sabe, buscando fora, 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 se preencher, acreditando que o processo que a gente vai fazer de acessão é quanto mais eu souber. Não é quanto mais você souber, é quanto mais você se conhecer. Esse é o caminho. É você se conhecer. Todo o processo de acessão é um processo de autoconhecimento, de autolibertação, de autocura. De você acessar a sua luz, ativar a sua memória cósmica. Você acessar os seus próprios códigos de luz, está tudo dentro. Isso não significa que você não vá ver um livro, que você não vá ver uma live, que você não vá ouvir uma canalização, que você não vá receber o processo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o excesso de informação atrapalha o seu processo, porque você vai ficar fora. Você não vai para dentro. E o processo é dentro. É aí que a gente vai fazer a transformação. A transformação é o quê? É nós deixarmos esta personalidade que afetamos que somos e acessarmos o nosso ser essencial, que é quem verdadeiramente somos. Então, quando a gente diz assim, você não é quem você pensa que é, é porque nós não somos essa personalidade que está aqui. Eu não sou a Bantico. A Kiara não é a Kiara. Nós estamos aqui, assumimos este nome na terceira dimensão, apenas para que as pessoas tenham uma referência. Mas nós não somos isso. Nós somos seres essenciais, nós somos luz e a gente está a caminho de nos autodescobrirmos e reconhecermos cada dia, cada processo que a gente faz, cada entrada que a gente dá no nosso coração, cada intuição que a gente acessa, cada canalização que a gente recebe frequências, a gente está mais perto da gente. A gente não está fazendo esse processo para ser ninguém. A gente está fazendo esse processo para sermos nós, que na verdade nós somos, mas nós não redescobrimos, nós não lembramos, nós estamos adormecidos. Então, as nossas memórias estelares precisam ser despertadas. E é esse o processo. E aí a Kiara veio e falou da parte do Evangelho de Jesus que eu mais amo, que os mansos herdarão a terra. Durante muito tempo, eu fiquei entabuada com isso, né? Que mansos herdarão a terra, que mansos, né? Que vão... Que vão... É... Que vão herdar a terra, a terra... Como é que é isso, né? Herdar a terra... Quando a gente não tem referências para atender a nossa mente, eu fui tocada por isso, né? Fez sentido para mim, mas a minha mente não conhecia porque ela não tinha as referências para compreender o que o Mestre falou. Eu não tinha as referências enquanto ser para compreender, né? Eu não tinha referências sobre uma ascensão planetária, eu não tinha referências sobre a nova terra, eu não tinha referências sobre o novo humano. Então, aquilo fazia sentido para mim, né? Mas eu não conseguia traduzir aquilo intelectualmente, né? E assim é o que acontece quando a gente está nesse processo de tradução, né? De despertar. As coisas fazem sentido para a gente, mas intelectualmente a gente não consegue traduzir. Que hora, meu amor, a gente já tem mais de uma hora de live. Então, vamos encerrando. Que amor! É tão bom, né? A gente começa a conversar e é tão gostoso, né? É muito assunto. A gente acaba se perdendo, ficando mais tempo, né? É muito assunto. É muito assunto. É muito passo. Compromisso. Então, amores... Antes de despedir, gratidão pela oportunidade. Eu fico muito feliz, muito grata mesmo por estar contigo na tua presença, na tua presença amorosa, na tua presença compassiva e benevolente. E também no Ser das Estrelas, que é um canal que eu amo muito. E todo o Ser das Estrelas, né? É maravilhoso. E digo para quem me pede, claro. Porque eu sei que é um lugar onde muita luz é transmitida, muito amor, muita gentileza. E isso é maravilhoso, assim. Para mim foi maravilhoso. Para outras pessoas vai ser um futuro, não importa. Mas muita gratidão. Eu fico muito honrada de ter sido tialada por tialada. É muito, muito, muito feliz para mim, tá? Muita gratidão. Gratidão a todos que vieram. Gratidão, queridos. Eu não vou citar nomes, tá? Porque senão eu vou apanhar. Mas, gratidão a todos que vieram. Vocês sabem com quem eu estou falando. Minha gratidão é imensa. É um prazer imenso ter você aqui. Você sabe disso. Que você mora no meu coração. Os nossos queridos e amados companheiros de jornada. Os acturianos, os nossos mestres. E todos esses seres iluminados. Os seres das estrelas estão conosco. Não tem... O certo não tem o errado. Não tem que ficar com você e não estar comigo. Estamos todos aqui nesse mesmo processo. Você também é uma pessoa que está no seu despertar, no seu caminho. Cada dia acessando mais a sua luz. E eu fico muito feliz de ver esse processo. Assim como todas essas pessoas que estão aqui com a gente. Que a gente ama de coração. E que a gente está aqui. Se disponibilizando a fazer todo esse processo. De forma a ser mais contribuição ainda. Então, nossa gratidão. Aos seres divinos. Aos seres das estrelas. A você, Chiara. E a todos que estiveram aqui conosco. Que nos prestigiam. Um beijo no coração de cada um. Tenha um excelente final de semana. E uma vida de despertar assim. Assim. Beijo. Um beijo. Obrigado.